Muita gente não sabe, mas todas as farmácias são obrigadas a receber medicamentos vencidos ou sem uso. Esse tipo de material não é lixo comum nem reciclável. Por isso, o descarte incorreto pode causar sérios danos ao meio ambiente e ao homem. A lei determina que todas as farmácias recebam e destinem medicamentos vencidos. Tudo é separado. Em uma espécie de depósito vão os sólidos, como cápsulas e comprimidos, os cremes na parte dos semissólidos, os líquidos, como soluções e xaropes em outro compartimento e os recicláveis, que são as caixas e bulas, neste local em verde. Após este procedimento, os materiais são classificados e depois catalogados em uma planilha. Aqui são colocados alguns dados do produto, como a data de validade, lote, o laboratório que fabricou, princípio ativo e indicação. Para fazer um levantamento de estatística, para ver quais os tipos de medicamentos prevalentes que a população faz uso, consegue traçar perfil se o paciente, no caso, aderiu ao tratamento correto. O projeto de descarte responsável de medicamentos vencidos tem como objetivo cuidar da saúde e também do meio ambiente. De acordo com a Alessandra Brandão, as pessoas jogam os produtos no lixo, contribuindo com a contaminação do solo. Por isso, todo o material coletado é enviado para uma empresa com filial em Londrina. A farmácia da Unifil, uma das que recebem os medicamentos aqui na cidade, paga R$ 4,50 a cada quilo recolhido. Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de 2004, determina o recolhimento de produtos vencidos, sem uso, para o descarte correto. Porém, uma lei estadual, em vigor desde abril, pede que os estabelecimentos tenham um documento. Nele deve constar para onde os medicamentos são enviados. O descumprimento da lei implica em multa que pode variar de R$ 7.170 até R$ 71.720. O descarte regular de remédios como comprimidos, xaropes e pomadas deve ser evitado pelas pessoas. Vai evitar contaminação do solo, da água e todo problema oriundo disso, do não descarte correto. A gente tem uma destinação correta, então não vai ficar em contato com o meio ambiente.